Eu vou até a gente ver, vamos ganhar dentro do chiqueiro Tudo bem, mano? Boa noite. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. E queria que você fizesse uma análise pra gente, por favor, do resultado. Especialmente depois que o Inter faz o segundo gol, e aí parece que o jogo vira completamente, o Inter sofre, o John tem que fazer um milagre. Bom, a gente está seis jogos sem perder, quatro vitórias e dois empates fora de casa. Essa é a nossa realidade do momento. Isso é indiscutível, uma retomada de uma condição mais próxima daquilo que pudemos fazer. Mas, mesmo assim, em determinados momentos, vamos sofrer um pouco. Hoje estávamos de novo numa realidade que é aquela realidade dura, você joga na quarta, o adversário passa a semana inteira treinando pra te enfrentar. Pode trabalhar mais variações. Só pra vocês terem uma ideia, ontem, quando eu fiz 20 minutos de treinamento, eu decidi parar o treinamento porque o nosso time não conseguia treinar. Então, se eu não tenho esses 61 anos aí, faço 45 e morro na Vespa que nem o Peru. Então, é duro às vezes, você tem que ter calma, você tem que cuidar da condição dos jogadores pra poder terminar um jogo forte como nós sabíamos que o jogo ia ser forte. O Vasco não é o Vasco do 4x0 contra o Flamengo. O Vasco é o Vasco de um jogo em que jogou melhor em determinados momentos contra os seus adversários, que está numa colocação ruim, mas tem um time bom. Bom, a gente fez um 2x0 relativamente fácil e bem cedo, mas a gente não tinha a ilusão que o jogo ia ser fácil. Mas não recuamos porque a gente gosta de recuar. A gente recuou porque o Vasco ficou com a bola, teve o mérito de ficar com a bola. Puxou um volante pra fazer uma saída com linha de 3, empurrou os dois laterais bem alto e bem aberto. Estava jogando sem um centroavante fixo. Então, ganhou 3 jogadores de movimentação nas costas dos nossos volantes. Aí já não conseguimos pressionar mais alto. E quando quisemos pressionar alto, tomamos bola nas costas dos volantes. E aí começamos a sofrer um pouco, perdemos o controle do jogo. No intervalo, a gente construiu de novo uma organização tática para enfrentar essa realidade que estava na nossa frente. Voltamos melhor. Já voltamos com o controle da situação. Com a entrada do Dias, acho que melhoramos mais um pouco, porque retomamos Rômulo de primeiro e Dias com uma condição de passe boa para fazer uma transição intermediária. Sofremos um pouco com a Lampo, que quase não jogou. Decidimos se ia jogar hoje, ao meio-dia. Tem o que a gente tem nessa hora, quando começa a jogar todos os jogos. Você sente uma coisa aí, você sente uma coisa aqui. Aí tem que ficar claro entre a gente que isso não tem nenhuma chance de agravar a situação, porque se tiver uma chance de agravar, não vamos colocar em campo. Mas é lógico que não estava a 100%. Então, você vai perdendo sempre um pouquinho a cada pedaço do jogo. Mas eu acho que a equipe suportou bem. E a bola no poste é uma bola isolada, de bola erguida, que eu acho que a gente busca essa maturidade, ter um pouquinho de calma mais dos momentos de sofrimento no jogo. A gente fez um pouquinho de falta, querendo roubar demais a bola, e permitimos erguer a bola na nossa área. O adversário vai tentar. Já tinha Pedro Raul, já tinha centrais também de estatura. E depois tivemos o outro lance isolado, que é o milagre do John, e que deu números finais ao marcador. Mas acho que a equipe vai mostrando essa condição, vai melhorando, vai vencendo, porque isso é importante. Voltamos para a primeira página da tabela. com tudo o que passamos em maio, já está nessa condição. Realmente é uma condição boa para a gente e aponta para coisas melhores para a frente. Mano, deixa eu perguntar sobre dois jogadores, o John e o Romulo. O John com essa defesa, daquelas que vão ser lembradas por muito tempo, uma defesa espetacular. Como é que foi o processo de observação, de monitoramento desses dois jogadores que chegaram aqui no Beira-Rio sem muito alarde, discretamente, quando foram contratados? Como é que foi esse processo para trazer esses jogadores para cá? E esses são aqueles casos em que eles conquistam uma titularidade dentro de campo? Quase sempre você conquista essa titularidade dentro de campo. Embora, às vezes, você discorde, e eu respeito a discordância, às vezes, você opta por uma coisa ainda que não está tão clara, porque você sabe que tem potencial para se transformar ali na frente, como é o caso de Luiz Adriano, por exemplo, já para falar claramente. A gente sabia que Luiz ia chegar em um outro ponto, porque tem referência. ninguém passa todo esse tempo jogando o que jogou, nos lugares que jogou, por onde passou, sem uma grande capacidade técnica, uma grande capacidade de entendimento de jogo. Então, já começam a aparecer esses sinais também. Isso vai valer para todos. Vocês podem ter certeza que nós vamos ter crescimento de todos os jogadores que estão no nosso elenco, com base naquilo que já falamos claramente. Rômulo vem acrescentando ao setor uma coisa que a gente estava pouco carente, que é um jogador mais de característica de primeira função, com combate mais forte, mais físico, de imposição. e vocês já veem que isso significa uma diferença considerável. Não é à toa, não é chatice de treinador, porque a gente gosta desses jogadores que fazem essa função, porque essa função é muito necessária. Mano, Mano, nos últimos 10 jogos, o Inter só não sofreu gol em uma partida. O que está faltando para o Internacional ter um sistema defensivo mais consolidado, como tinha no passado, uma das melhores defesas da competição, e a escolha pelo Nico Hernandes começar o confronto hoje? Nico iniciou o confronto porque Nico está fora do jogo da Libertadores decisivo, e Vitão vem vindo de uma parada, Moledo não estava 100%, Mercado ficou em casa, então eu tenho que ir fazendo a gestão de tudo isso, essa é a vida do treinador. e Nico fez os outros jogos bem jogados, merecendo também estar aí com os outros jogadores, iniciando, então todos eles têm essa condição. E tomar gol é do jogo, eu acho que a gente está tomando gol dentro da média, do alto nível do futebol, como um todo. não tenho muita preocupação em relação a isso, se nós fizermos dois, tomarmos um, vamos felizes para casa. Mano, você já garantiu que, pós-parada, os jogadores vão mostrar um desempenho melhor. Eu acho que a gente já está mostrando. Já está, já está, nos últimos seis jogos, poxa, o Inter já não perde, mas eu quero te perguntar, então... E ganha quatro. E ganhou quatro, é isso aí, é verdade. Não é só que não perde. Exatamente, ganhou quatro, empatou dois. Qual vai ser a logística para essa pausa? Como vai funcionar? Porque você precisa recuperar o físico dos jogadores, você precisa trabalhar o preparador físico e o técnico com os jogadores. O que vocês estipularam de planejamento para essa pausa? Bom, dois dias para ficar longe um do outro, primeira coisa, para olhar outras pessoas normais, mais queridas do que nós, mais fora um pouquinho, que sempre é o primeiro passo, e depois trabalhar, trabalhar, trabalhar. Já temos dias que vamos trabalhar dois turnos, temos toda a programação feita, e é isso que vamos fazer. Temos questões de tudo que é tipo para trabalhar, porque, nos últimos tempos, estamos trabalhando um pouquinho mais físico, sempre um pouquinho, um pouquinho mais a cada dia, para que ganhássemos num curto espaço de tempo isso que precisávamos ganhar. E agora vamos poder fazer as duas coisas juntas, isso é importante. Temos questões táticas, temos questões que falamos antes, de bola parada, de repetição, coisas que são necessárias você fazer repetição, que é chato, mas tem que ser feito. Hoje, por exemplo, na cabeçada, teve algo muito semelhante da cabeçada que tomamos o gol contra o nacional. Um jogador corre em cima da linha, saindo de trás, e daqui a pouco aparece num setor onde o jogador não tem a visão. Então, isso todo mundo faz, mas tem como evitar, tem como trabalhar, tem como repetir, e isso é necessário a gente fazer, porque isso vai dando segurança e não vai dando confiança para o adversário que cavar uma faltinha do lado da área da gente sempre pode causar um prejuízo muito grande. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar bastante. Tenho certeza que completando com os dois jogos que teremos depois do Brasileiro, os dois jogos fora de casa contra Curitiba e América, já podemos fazer as duas coisas simultâneas e render bem para os próximos jogos que teremos pela frente, principalmente na primeira decisão da Libertadores que teremos na nossa casa diante do Medellín. Mano, dentro dessa recuperação que o Internacional teve, passa muito pelo Alan Patrick. Ele estava desgastado hoje, a gente deu para perceber isso em alguns momentos. Tem como encontrar alguém dentro do elenco ou vai vir alguém nessa janela para dar um auxílio para o Alan Patrick? Porque parece que faltou alguém para controlar aquele meio campo e muitas vezes o Vasco se sobressaía. Você mesmo falou sobre os homens do meio de campo do Vasco. Tem como encontrar esse auxílio que o Alan Patrick está necessitando nesse momento? Olha, as questões não são só individuais e eu acho que abordar isso um pouco mais claramente também é importante. O Vasco colocou quatro jogadores no meio campo. Fez um losango. Jogou três, um volante mais central, que era Zé, Gabriel, dois médios, um de cada lado com boa qualidade de saída, que era Jair e o outro menino. Não, o Jair colocou um pouco mais à frente no losango às vezes. E esse jogador do losango jogava às costas dos nossos volantes e longe dos nossos dois zagueiros centrais. Porque tinha dois atacantes que seguravam a nossa linha de quatro mais atrás. Então, ganhou um jogador a mais. A gente viu isso? Sim. A gente viu isso. Mas a gente estava jogando com dois extremos, mais Luiz Adriano, mais Alan Patrick. Então, fica difícil você controlar um pouco essa situação quando você perde a posse. Você tem que correr atrás do adversário. E aí que a gente se perdeu um pouquinho. Não foi só porque Alan estava desgastado ou que não tinha uma outra companhia para Alan Patrick. A questão era tática mesmo. Eles optaram por isso, tiraram o seu centroavante e acabou depois entrando, criando um problema mais diário, mas dando de volta para a gente o controle de meio campo e a vida do treinador. eu acho que foi isso que aconteceu. Mas estamos trabalhando sempre, temos de volta Maurício, a partir da retomada dos treinamentos, com treinamento normal. É um jogador que sempre auxiliou bastante Alan Patrick na construção das jogadas, na armação de jogada de meio campo. Estamos trabalhando o Gabriel para, num curto espaço de tempo, estar aí em condição também de entender o jogo e fazer essa função. Acho que é isso e vamos continuar trabalhando. Todo mundo tem seus problemas e nós temos que achar soluções e temos confiança que vamos achar a maioria delas com o nosso grupo de qualidade. Mano, a direção não nega mais a chegada de Enner Valencia, que é um jogador que deve chegar. Não nega? Não, não tem negado mais. Mas não me fala nada, então está guardando o segredo. Estou te contando agora. vai chegar o Enner Valencia. Além dele, o que você espera na janela? E outro detalhe, tem medo de perder alguns jogadores também? Tem a necessidade de vender porque as finanças do clube não são uma maravilha. Quantos jogadores você espera nessa janela nesse nível? Muito difícil achar jogador do nível que a gente quer numa janela de meio do ano. Tem gente que até tem dinheiro e não consegue achar o jogador. porque o dinheiro que tem também não é milhões e milhões e quando o valor é um valor mais baixo, os jogadores são muito parecidos. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então, vamos continuar trabalhando do jeito que a gente sempre trabalhou, internacional. Sempre foi muito transparente comigo. eu aceitei estar aqui porque acredito que esse seja o caminho dos clubes brasileiros, que é o cuidado que tem que se ter e a responsabilidade que tem que se ter com o dinheiro do clube. Porque o resto é tudo muito fácil. O resto é tudo muito fácil. Mas eu acho que não é assim que deve ser. Então, vamos trabalhar sempre com a mesma responsabilidade, com a mesma transparência. eu acho que o que é combinado não custa caro para ninguém. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Mano, boa noite. Em um momento conturbado como esse que o Inter estava passando e agora de retomada, é sempre importante ter os melhores jogadores à disposição. Dito isso, eu queria que você falasse a respeito de mais uma nova situação do Arangues de lesão. Se você já tem um diagnóstico ou acha que isso vai afetar tanto no planejamento e da dificuldade de planejar o time em cima de um jogador que eleva o patamar do time quando vai jogar, mas que não consegue ficar à disposição com exceção do Uruguai. Pois é, eu vejo que o que está acontecendo com o Arangues está dentro do processo normal de recuperação do jogador. Ninguém passa um tempo tão grande sem, quando dá a sua volta, passar por pequenos, percalços, às vezes uma contraturazinha, às vezes um desconforto, e nós temos que ir avançando exatamente com esse cuidado. Levamos o jogador ao Uruguai, ele tinha uma condição para uma característica de jogo que, se fosse o caso, nós teríamos utilizado lá. Também levamos pelo seu significado como jogador, como referência para os demais, é importante você ter jogadores assim em momentos importantes. então, ele já está dando a contribuição dele, está muito, muito, muito afim de estar mais diretamente em campo para ajudar, e é o que a gente vai fazer com ele aí na nossa semana, não temos atraso significativo nenhum, e já estávamos preparados exatamente para ter a utilização dele com esse cuidado que nós temos que ter. Mano, em cima do que você falou, da questão até da postura do Vasco, e a gente sabe que o jogo é um eterno jogo de xadrez, a bola no campo, mas o Internacional começa, dá para dizer, quase que avassalador, em 15 minutos, vai lá e faz dois gols, e aí, até mesmo pela vaia da arquibancada, e digamos assim, não digo vaia, mas o torcedor incomodado na arquibancada com a postura do time, que basicamente baixa as linhas, e a gente percebe na tua, no teu semblante, às vezes até no primeiro tempo, o quão irritado com isso tu estavas na beira do gramado. Como é que o torcedor pode ter uma perspectiva em cima disso, sendo que, contra o Nacional, já aconteceu também de baixar as linhas, outros, em outros momentos também, o Internacional começa bem e baixa as linhas, é uma postura do time, não me parece muito em cima do jogo do xadrez. E eu queria que tu até me dissesse na questão agora do Arangues, já que tu falasse também, quando vocês descobriram esse desconforto e tal, porque quinta-feira ele treinou normalmente, a gente quando pôde observar no treino aberto, viu ele se movimentando muito bem. É. O treino foi feito quinta-feira para Arangues. Queríamos que ele continuasse ganhando o ritmo numa característica de jogo. É o que mais se aproximava de um jogo é o que fizemos na quinta-feira. Então, foi pós-quinta-feira, pós o trabalho de quinta, que a gente detetou isso. A questão do jogo, quando você faz dois a zero cedo contra um adversário, o adversário também se incomoda. Ele não vai aceitar passivamente que tome quatro. Então, ele tem a reação dele, o treinador, a equipe propõe algumas alterações. E uma das coisas que penso que também temos que melhorar é a leitura das modificações do adversário. Leitura de jogo, leitura de como você vai enfrentar essas novas realidades dentro da partida. Porque, de vez em quando, a gente sai do jogo com uma facilidade que nós precisamos resolver e corrigir. e penso que uma das coisas que resolve isso se chama confiança, que é o que começamos a recuperar, que é o que você só recupera com vitória. E entendo o comportamento do torcedor, mas peço a ele, encarecidamente, que não transforme as dificuldades que nós estamos enfrentando no jogo em maiores do que elas são. porque, às vezes, esse ambiente cria o resto da desconfiança que ainda não temos. Eu entendo porque ele já passou por derrotas, ele já passou por eliminações, e que a ausência de título nos últimos anos criou nele. Mas outras equipes também têm dificuldades contra nós. Quem foi ao Uruguai de vocês? A torcida do Nacional fez isso quando o Nacional estava perdendo de 1 a 0 para a gente, ou ela fez o contrário? O Nacional também não ganhou a apertura do Uruguai. O Nacional também perdeu para o Penharol. Então, temos que estabelecer entre nós exatamente um sentimento maior de cumplicidade, de ajuda, porque precisamos uns dos outros, só temos esse caminho. Nós não somos a melhor equipe do país. Acho que vocês têm uma avaliação clara de que não somos a melhor equipe do país, que existem outras equipes, que os jogos serão mesmo difíceis, e que ontem, por exemplo, olhando a rodada, um venceu. Os outros jogos todos terminaram empatados. Então, existe essa paridade no Brasil e que a gente ganha jogos em pequenos detalhes, para lá e para cá. E, às vezes, o detalhe que faz a gente ganhar é o comportamento do torcedor empurrando a equipe mesmo nas dificuldades. Então, eu acho que é esse o caminho. Não é crítica, é um pedido que nós precisamos ter. Música Música Música